Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês, gente, essa mandala ou esse filtro dos sonhos, tá? Com esse formato de coração, ó. É uma peça muito bonita. Eu coloquei alguns brilhinhos, tanto no coração, como nos corações menores ali da parte de baixo, tá? Eu tô utilizando no coração, pra fazer o coração, a linha Passione, né, da Euroma e uma agulha número 3, tá? E pra fazer os corações, eu tô usando a mesma linha e uma agulha número 2. Tá certo? Todo o material eu vou deixar, inclusive o tamanho da peça, eu vou deixar na descrição do vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo, divulgarem pra amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, assim sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Vamos começar fazendo o nozinho inicial. E agora, nós vamos fazer aqui um cordão com 50 correntes, tá? Gente, fiz o cordão aqui, agora aqui, ó, nós vamos fazer, ó, três correntes. Venho aqui na quarta, ó, naquela última do 50, e aqui nós vamos fazer quatro pontos altos. Agora, aqui, ó, nós vamos contar um, dois, três, quatro. E na quinta corrente, ó, nós vamos fazer cinco pontos altos. Vou dar uma laçada na agulha, ó, vamos pular. Um, dois, três, quatro, e na quinta, nós vamos fazer novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e na quinta corrente, nós vamos fazer... Cinco pontos altos. Dou uma laçada e vou novamente, ó. Um, dois, três, quatro, só que aqui nesse quinto, nós vamos fazer apenas três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui no dez, nós vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Vou pular também, novamente, aqui, ó, um, dois, três, quatro, e no quinto. E aqui eu vou fazer... Cinco pontos altos. Novamente, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E aqui na quinta corrente... Uma, duas, três, quatro, e na quinta, cinco pontos altos. Vou contar, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, e aqui no quinto, cinco pontos altos. Agora, nós vamos fazer, ó, chegando aqui no último, né? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu vou fazer... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E nove... Pontos altos, tá? Agora, nós vamos voltar, e vamos voltar fazendo a mesma coisa. Como já tá aqui, ó, então, é só seguir aqui, ó, que nós vamos fazer cinco pontos altos. Vem pra cá, ó, cinco pontos altos. Vou pro próximo espaço, e aqui eu vou fazer também cinco pontos altos. Aqui nós temos do lado de cá, né, três, mas nós vamos fazer aqui cinco, tá? Cinco pontos altos. Gente, agora nós vamos contar aqui, ó, aqui abre mesmo, né, porque a gente faz bastante ponto. E a partir aqui dessas correntes, nós temos que contar, ó, uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta, nós vamos fazer nove pontos altos, tá? Gente, agora aqui desse lado, nós vamos voltar, tá? Como nós fizemos aqui, tá? Vamos fazer joguinhos de cinco pontos altos, até chegarmos aqui nesse primeiro, tá? Agora aqui, ó, nós vamos entrar nesse ponto onde nós fizemos esses pontos altos. E aqui nós vamos fazer mais quatro, tá? E vamos ficar aqui nesse finalzinho aqui com um total de nove. E agora, a gente vem aqui na terceira corrente, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Olha o nosso trabalho, como que ele está ficando. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Gente, pra próxima carreira, ó, eu vou subir aqui duas correntes, e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto, tá? É como se fosse aqui dois pontos altos fechados juntos. Vamos fazer agora quatro correntes. Aí, aqui, nós vamos pular um ponto, vou pegar o próximo. E aqui, nós vamos fazer também dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Aqui, nós temos cinco, então, eu venho aqui no meio, pulo dois aqui no terceiro, e vou fazer dois pontos altos. Fechados juntos. Ó, quatro correntes. Venho aqui pro meio, né? No terceiro, e vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Dois pontos altos fechados juntos, a gente tira primeiro duas laçadas aqui do primeiro ponto. Vamos fazer o segundo, tiramos também duas laçadas, e depois tiramos todas as laçadas, tá? Quatro correntes. Vamos aqui pro meio. E vou fazer... Dois pontos altos fechados juntos. Dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Aqui, ó, nós vamos pular esse trabalho e esse trabalho, e vamos pro meio desse aqui, tá? Aqui no terceiro, ó, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. E vamos fazer isso até chegarmos aqui na ponta, tá, ó? Quatro correntes. E aqui, dois pontos altos fechados juntos. Chegando aqui na ponta, ó, nós vamos fazer, nesse primeiro ponto alto, dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Vou pular um ponto, e no próximo, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Ó, vou pular um ponto, e no próximo, vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Ó, ficamos com esse trabalho aqui na ponta. E aqui, a gente vai dar continuidade, ó, nós vamos fazer quatro correntes. Venho aqui no centro. E vou fazer dois pontos altos fechados juntos, tá? É, nós vamos fazer isso até chegarmos ali naquela ponta, tá? Ó, a gente vai fazendo isso até chegarmos aqui. E aqui, aí, aqui, eu volto com vocês. Gente, agora, chegamos aqui no finalzinho aqui, ó. Então, eu vou fazer, eu vou pular aqui dois pontos, e aqui no terceiro, nós vamos fazer dois pontos altos... Fechados juntos. Fechados juntos. Quatro correntes. Vou pular um, e venho aqui pro próximo, e vou fazer dois pontos altos... Fechados juntos. Quatro correntes. Vou pular novamente um, e aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Agora, vamos passar pra cá, ó, no meio, tá? Vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes, e vamos fazer até chegarmos aqui, tá? Pra eu finalizar essa carreira aqui com vocês. Chegando aqui, gente, no final, ó... Eu já fiz aqui quatro correntes. Aí, a gente vem aqui nesse primeiro ponto, né, aqui desses pontos da virada. E aqui eu vou fazer também dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. Venho aqui também, pulo um ponto no próximo, ó. Vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. E agora, a gente vem aqui nesse... Meinho aqui, onde nós fechamos os dois pontos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Gente, agora aqui, nós vamos levantar três correntes. E nesse mesmo lugar aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. E no mesmo ponto, ó, nós vamos fazer... Dois pontos altos. Nós vamos fazer esse leque, tá? Dois pontos altos, uma corrente. E dois pontos altos. Aí, nós vamos fazer uma corrente. Venho aqui pra esse próximo ponto, ó, bem em cima dele. E vou fazer o leque, tá? Dois pontos. Uma corrente. E dois pontos altos. Uma corrente. Agora, nós vamos separar tudo com uma corrente. Venho aqui pra esse próximo ponto e vou fazer também. Dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. Então, vamos contar aqui. Nós fizemos um, dois, três, quatro, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer uma corrente. E em cima desse aqui, ó, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Vou fazer uma corrente. Vamos pular esse, vamos pular esse. E vamos vir direto pra esse aqui, ó. Então, nós tô pulando um, dois, e no terceiro... A gente vai fazer... Dois pontos altos fechados juntos, tá? Ó, então, nós ficamos assim. E vamos fazer, vamos repetir esse trabalho aqui, ó. Né? Aqui ao redor, tá? Até chegarmos... Até chegarmos aqui. Então, aqui, nós vamos fazer, ó. Uma corrente e no próximo... Dois pontos altos. Nesse próximo ponto aqui, nós vamos fazer o leque. De dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. Uma corrente. Então, gente, em cima, ó. Em cima de cada desses pontos aqui, ó. Né? De dois pontos altos fechados juntos. A gente vai fazer... Esse leque aqui, ó. Separando cada leque por uma corrente. E vamos chegar aqui. Vamos fazer também a mesma coisa aqui nessa volta. Vamos fazer até aqui, tá? Esse leque de dois pontos. Uma corrente, dois pontos. E vamos separar por uma corrente. Então, é só repetir. Gente, olha, eu fiz aqui, né? A última, o último leque. Venho aqui na terceira correntinha, ó. Então, é como nós... Onde nós começamos. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora aqui, ó. Eu vou andar com pontos baixíssimos. Até chegar... Ó. Fazer aqui. Fazer aqui. E vou chegar aqui nessa espaço aqui de uma corrente, tá? Fazer uma corrente. E nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, vamos fazer seis correntes. Venho aqui no próximo espaço de uma correntinha entre os leques, tá? E vou fazer um ponto baixo. Seis correntes. Venho aqui no leque, ó. Bem dentro dele, no centro. E vou fazer um ponto baixo. Seis correntes. Venho aqui no próximo leque, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular direto aqui pro próximo leque, ó. E aqui, nós vamos fazer... Opa. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer esse trabalho de seis correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou entrar aqui no... Dentro do leque. Vamos fazer isso, gente, até chegarmos aqui, ó. Nesse leque aqui, que antecede esse centrinho aqui, tá? Essa ponta aqui. Então, nós vamos fazendo seis correntes e um ponto baixo. Gente, chegando aqui nessa ponta, nós vamos fazer aqui... Dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntes. E no mesmo espaço, dois pontos altos... Fechados juntos. E agora, vamos continuar fazendo, ó. Seis correntes. No próximo leque, um ponto baixo, tá? Vamos fazer isso até chegarmos aqui. Vou finalizar esse trabalho, ó. Entrando aqui no primeiro ponto baixo, ó. Fazendo um ponto baixíssimo, tá? Já podemos aqui cortar a linha. Gente, aqui nós vamos fazer um nó... Inicial. E aqui, ó. Nós vamos sempre colocar a nossa linha aqui, ó. E aqui nós vamos puxá-la por baixo, ó. E agora, a gente faz um ponto baixo. Passamos pelas duas laçadas, tá? A linha. Ó. E aí, você vai apertando. Vai de novo. Ó. Puxa. E faz aqui. Né? O ponto, ó. De novo. Passa por baixo, puxa a linha. E aí, você vai fazendo esse trabalho. Vai por baixo, puxa. E aqui, a gente vai fazer o ponto baixo. E sempre a gente vai... Tá? Ajustando pra não ficar muito frouxo. Ó. Novamente, puxa. E... Tá? E vamos fazer isso por toda a volta. Gente, pra finalizar, ó. Já fiz, né? Ó. Ficou bem coberto essa peça. Aí, aqui, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto baixo, ó. E vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui uma corrente. Já podemos cortar a linha, escondê-la, tá? Gente, agora que nós já finalizamos essa parte, nós vamos passar essa... Esse trabalho aqui de ponto baixo, que fica aqui pra cima. Nós vamos rodando aqui, ó. Pra que ele fique aqui pra baixo, tá? Deixando essa parte aqui lisinha, ó. Pra cima. Então, é só ir empurrando, ó. E ajeitando pra que fique... Aqui pra baixo, tá certo? Agora, nós vamos prender essa peça aqui nessa, tá? Então, olha. Nós vamos pegar aqui o... Essa peça aqui. Então, nós vamos prender nessa peça. Nessa parte, ó, que fica entre... Essa ponta, né? Esse leque dessa ponta... Com o anterior. Então, nós vamos prender totalmente essa parte. Aqui, nós vamos pegar uns dois pontos... Da que vem pra frente, ó. E vamos pegar também dois pontinhos aqui... Dessa que antecede essa, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. E aqui, nós vamos prender essa parte, como eu mostrei pra vocês. Mais uns dois pontos dessa e dois pontos dessa aqui, tá? Então, eu vou começar, ó, colocando, passando. Nessa primeira parte, a gente não tem que medir. Nós vamos medir a parte dessa e aqui no canto, tá? Então, essa aqui vai servir de medição pras outras. Então, eu vou passar a minha agulha aqui... Num ponto desses aqui, ó. Vou puxar a linha e vou deixar aqui um pedaço, tá? Ó, vou deixar essa parte aqui. Aí, eu venho aqui nessa... Nós vamos prender aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, um ponto desse aqui. Ó, os dois últimos aqui. E agora, eu vou posicionar aqui, ó. Aí, eu vou voltar lá no mesmo ponto. E aqui, eu vou puxar. Gente, nós vamos ficar assim, tá? Ó, ela presa só no ponto. Ela não passa pra cá, não, tá? Então, aqui, a gente vai separar essa ponta que nós deixamos aqui. Né? No início, ó. Vamos segurar pra lá. Então, agora, nós vamos, ó, passar de novo num próximo ponto. Passo aqui no próximo ponto e vou puxar a minha linha. Agora, eu venho aqui no ponto da peça. E vou passar aqui, tá vendo? Como se fosse uma costura, ó. Agora, eu vou voltar pro próximo ponto. E vou passar aqui a linha. A gente vai prendendo, ó. Aí, eu volto na peça. Eu vou pegar bem aqui no ponto, ó. Esse ponto aqui, que seria o ponto baixo, ó. Entro aqui. Ó. E agora, vamos pro próximo ponto. A gente vai fazendo ponto por ponto. Tanto aqui, como na peça, ó. Então, aqui, nós já prendemos as duas... Os dois pontos daqui, mais o ponto baixo. Agora, a gente vem e volta num outro ponto. Ó. E vamos pegar o primeiro ponto. Desse aqui, ó. Vamos voltar aqui em outro ponto. E vou pegar um outro ponto desse aqui. Então, é isso, gente. Gente, nós vamos fazendo esse trabalho aqui. Prendendo esses pontos dessa peça. Nos pontos aqui do aro, tá? E vamos prender todos esses pontos, mais dois. Aqui da outra argolinha. Ó. A gente passa e pega um ponto daqui. E vamos puxando. Vou fazer o meu aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, olha, prendi aqui, tá? Aquela parte que eu falei, né? Aqui, nós já podemos cortar essa linha e esconder. E vamos pegar essa pontinha aqui que nós deixamos, ó. E vamos também esconder a linha aqui pelo aro, tá? Ou pelo trabalho também pode esconder. Gente, pra colocar aqui essa outra parte, você tem só que colocar a peça aqui, ó. Nesse aro, ó. De forma que encoste aqui, ó. Tá? Se acerta a peça aqui. Encostando aqui, é o lugar certo. Então, você marca aqui, ó. E faz a mesma coisa que nós fizemos do lado de cá, tá? Nós vamos pegar dois pontos, né? Dessa aqui, toda essa aqui e mais dois do lado de cá, tá? E a costura aqui é igual. Então, eu vou fazer a minha parte aqui, igual eu fiz essa. E depois eu volto pra gente finalizar com esse aqui, com esse aqui embaixo, tá? Gente, olha, eu já fiz aqui, já aprendi, tá vendo? Os dois lados, ó. Como eu expliquei pra vocês. E agora, nós vamos prender essa ponta, tá? E nós vamos agora fazer, é, prender no círculo, essas quatro correntinhas aí, que dividem, né? Esses dois pontos fechados juntos, né? Esse leque de dois pontos fechados juntos. Então, nós vamos fazer igual nós fizemos ali nas laterais, tá? Nós vamos prender cada correntinha dessa a um ponto, né? A um ponto do arco. Mas, pra ficar certinho, nós temos que deixar essa peça no meio, no centro, né? Onde nós vamos fazer essa costura. Então, você pode até, ó, pegar uma linha, ó, pra medir certinho aí o centro. E aí, com a ajuda desse marcador, você marca, né? Onde você vai, né? Pelo menos um dos pontos onde vai ser feita a costura dessa ponta, tá? E depois, é fazer igual nós fizemos ali nas laterais, tá? Eu vou prender a minha aqui, depois eu volto com vocês. Gente, olha, prendi aqui o coração, né? Aí, se você quer saber se tá certinho, né? Mede daqui até aqui, pra ver se ficou certinho. E daqui até aqui, pra ver se tem o mesmo espaço, tá? E aí, olha, olha, olha...